Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Toledo. Para você que gosta de acampar ou que nunca acampou, mas gostaria ou ter uma ideia de como seria um acampamento. Você que já acampou, ótimo! Você tem suas experiências e gostaria que você diga elas conosco, ok? E você que não tem experiência nenhuma, para que você possa descobrir e possa aumentar a sua vontade. E essa é a ideia. Eu sou apaixonado por acampamentos. Eu fui militar do exército brasileiro, uma das forças especiais da nação brasileira. Estou aqui para ajudar você, quem gosta desse espaço diferente, do que ficar no computador, preso atrás, olhando ali. Ah, nossa, que legal, as pessoas viajam. Saia disso, venha como você vai acampar, venha se divertir, mas sempre com segurança. Então, neste canal, vou mostrar a vocês como acampar com segurança e prevenção, ok? Então, vamos lá! Roda a vinheta! Inscreva-se no canal! Lembre-se de acionar o sininho para que te acione! Chegou os novos vídeos do Selva Radicora, ok? E compartilhe com seus amigos, seus parentes, seu cachorro, seu gatinho, com a arara, compartilhe com todo mundo, ok? E deixe seus comentários, assim vou saber o que vocês estão gostando e também façam perguntas e temas que eu posso trazer para vocês.